Vamos lá, você tem um edital inteiro para pintar. Para cada assunto você vai ver a teoria em PDF ou vídeo aula. Vai fazer questões de fixação, tá? Logo após. Isso nos quatro primeiros dias, alternando dois grupos, colocando de 60 a 120 minutos por matéria. Nos quatro primeiros dias, teoria e questões de fixação. Nos dois últimos dias, questões de teste, que são uma espécie de mini simulado daquilo que você estudou na meta. E o que errar, você revisa. A gente vai focar as revisões nos assuntos que você errou, justamente para jogar mais tempo ali, colocar mais atenção nas fragilidades, beleza? E a gente vai fazer isso infinitamente aí até bater, ou finitamente, né? Mas assim, sucessivamente até bater o edital. E a gente quando bater o edital, vai bater de novo, vai bater de novo. Aí vai ser até a sua aprovação, beleza? Esse é o método 4.2, claro como água.